Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 é aqui, na Exclusiva Automóveis, que está fechando o mês de outubro com ofertas incríveis. Tô na Avenida Santa Catarina, tô no bairro Floresta, pátio da loja lotada. Você troca de carro aqui na Exclusiva Automóveis, escolhe tanque cheio ou transferência e ainda preenche um cupom para concorrer a uma viagem à Fortaleza, Suelen, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, pessoal. Então, estamos ainda com essa promoção até final do ano, compre o seu carro aqui na Exclusiva Automóveis e ganhe o cupom para concorrer a viagem à Fortaleza. Vamos conferir nossas ofertas? Vamos lá, então. Confere a primeira super oferta aqui na Exclusiva Automóveis. Eu tenho este Citroen C3, é 1.0, é um completo, é um 2008. Este tá impecável por apenas R$ 17.900,00. Eu disse, só R$ 17.900,00. Agora, olha o carro para a família. Renault Megane Grand Tour, esta é uma 2013, preço dela de mercado é R$ 33,900,00. Hoje na promoção por apenas R$ 29.900,00. Só R$ 29.900,00. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta, Ford Fusion. Este é um Titânio 2017, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Ele tá todo revisado. Vai com teto solar por R$ 109.900,00. Apenas R$ 109.900,00. É incrível! São ofertas da Exclusiva Automóveis. Aqui você troca de carro e escolhe transferência ou tanque cheio. Ganha um cupom, preenche o cupom e ainda concorre uma viagem à Fortaleza. Mais uma super oferta, Mercedes C-180. Esta é uma CGI, 2012 é o ano, bancos em couro, câmbio automático por R$ 59.900,00. Apenas R$ 59.900,00. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Hyundai i30, com teto solar, câmbio automático. É um 2010, ele é flex, é uma nave por R$ 31.900,00. E ao trocando de carro aqui na Exclusiva, posso escolher entre tanque cheio ou transferência. E ainda preenche o cupom para concorrer a uma viagem à Fortaleza Suelen. Isso, Fábio. Você que está nos assistindo vendo a Exclusiva Automóveis no programa BEM10, vem aqui fechar um negócio conosco e pode escolher tanque cheio ou transferência. Vem para cá, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você! Legenda Adriana Zanotto